Meio preconceituoso de se falar, velho. Eu não vou de arma de fogo, mas vocês ficam... Minha pistolinha aqui, protege eu. Cara, cada um tem a sua, não tem ninguém que julgar de ninguém, não, cara. Por exemplo, você vai dar rolê com o cara que tá com arma, o zumbi vai no barulho do tiro. Eu não vou andar muito do lado do BT, não, velho. Meu amigo, Lauks. Lauks, o pau vai entourar, irmão. Não, eu acredito que você tá muito mais preparado por esse tempo que você passou em West Point, tá ligado? Tá muito mais preparado. Eu não peguei minha arminha e empaiou, não, eu conquistei ela, mano. Só que assim, eu tenho muito medo de andar com boneco jovem, velho. Que boneco jovem não tem amor, velho. É, então, esse é o lance, velho. Esse é o lance. Esse é o lance, velho. Boneco jovem falta a preço, tá ligado? Ó, tô pronto. Quem vai, vai. Eu vou. Vai todo mundo. Eu acho que tem que...